Neste período de chuva, principalmente no mês de janeiro, é comum que chova todos os dias. Em Alto Taquari não seria diferente. Os moradores já estão acostumados com esse clima no início do ano, porém, tem um visitante antigo que todo mundo já conhece, que pode causar problemas, como por exemplo a dengue. Os cuidados são básicos, basta não deixar água parada, não jogar lixo em terrenos baldios e se cada um fizer a sua parte, com certeza nós vamos eliminar a dengue. Aqui, por exemplo, basta a gente olhar para uma tampinha que a gente vê criadouros e é só jogar água fora. Aqui também, em uma garrafa, pode se tornar criadouros para mais de centenas de mosquitos. Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso mostram que em 2020, os casos confirmados de dengue tiveram um aumento de 307% em relação a 2019, passando de quase 10 mil casos para mais de 29 mil em todo o estado. O número de mortes causadas pela dengue também subiu de 4 em 2019 para 17 no ano passado, tendo assim um aumento de 425%. Em Cuiabá, capital, foram notificados 918 casos suspeitos de dengue em 2020, um aumento de 185% nas notificações em relação ao ano de 2019. Vale lembrar que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir, além da dengue, o zika vírus, a febre amarela e a chikungunya. As quatro doenças são distintas, ainda que em algumas delas, os sintomas possam ser semelhantes, pelo menos no princípio. Os sintomas são sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos no nariz e na gengiva, dor abdominal intensa e vômitos podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica. Os cuidados são básicos, mas vale reforçar. Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas, como calças e blusas, se vestir roupas que deixem áreas do corpo expostas, aplique repelente nessas áreas, fique preferencialmente em locais com tela de proteção, mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis, caso observe o aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, busque um serviço de saúde para o atendimento. Não tome qualquer medicamento por contra própria. procure orientação sobre o planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos nas unidades básicas de saúde do seu município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Alto Taquari, neste ano de 2021, ainda não foi registrado nenhum caso de dengue. A situação segue tranquila. Porém, é sempre importante reforçar que todos os cuidados são necessários, principalmente nesse período de chuva.